Se você está precisando de um emprego, fique atento, hein? O Emprega São Paulo, a agência de empregos pública, oferece nesta semana mais de 15 mil vagas na capital e na região metropolitana. Mais informações com o repórter Jerônimo Moraes. Boa tarde, Jerônimo. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Tem muita vaga de emprego por aqui. O programa Emprega São Paulo tem mais de 15 mil oportunidades de trabalho na capital paulista e na grande São Paulo. E o melhor de tudo, todas com carteira assinada e benefícios. Aqui ao meu lado está a Simone Barros, ela é supervisora dos postos de atendimento ao trabalhador e vai falar pra gente que vagas são essas. Sim, nós temos 15 mil vagas, eu vou citar algumas. Temos vagas de auxiliar de limpeza, atendente de lanchonete, repositor de mercadoria, vigilante, operador de telemarketing, entre outras. Vale ressaltar que algumas vagas não exigem experiência. Também temos vagas para as pessoas com deficiência? Sim, nós temos o programa PADEF, que é um programa de apoio à pessoa com deficiência. Ele auxilia essa pessoa a participar do processo seletivo. São mais de 1.100 vagas para esse público. Muito obrigado pelas informações. Quem tiver interesse em alguma dessas vagas pode comparecer a um dos 250 postos de atendimento ao trabalhador espalhados pelo Estado de São Paulo ou acessar o site www.empregasaopaulo.sp.gov.br. É com vocês no estúdio. Obrigado, ótima dica, né?